E agora a noite dos importados no Brasil Motor Show traz o stand da BMW e você sabe, na ISO Auto você encontra toda a linha BMW, em todas as cores, tudo para pronta entrega e ainda com a facilidade do ISO Red System. Mais uma vez a Irene com a gente para falar da BMW. De novo. E hoje novidade, a gente tem aqui no Brasil Motor Show para mostrar para você a 325 conversível que é fantástica. 325 IC, lançamento agora da feira. Nós já temos, já estamos pegando pedidos da 325 conversível, tá? Praticamente com poucos dias para entrega. Você vê que carro maravilhoso. É lindo. É um objeto de curiosidade das pessoas. É, tem muita gente em volta dele, querendo olhar por dentro. Inclusive a gente vai mostrar por dentro também. É um carro que vai fazer um sucesso fantástico. É, eu tenho certeza. É um carro belíssimo. E esse você inclusive também já aceitando pedidos em todas as cores, Irene? Em todas as cores. Basta ir à ISO Auto que nós já estamos fazendo as encomendas, já estamos pegando as reservas para o modelo conversível. Você vê que ele tem o mesmo luxo, o mesmo motor da 325iA, mas o charme dela ser conversível, né? O charme, lógico. Para você, a capota, inclusive. Realmente é luxuosa por ser um carro esportivo, né? É um carro esportivo. Bem luxuoso que você encontra. A 325 e ela já é, normalmente pelo seu design, um carro muito agressivo, muito esportivo. Agora é a conversível, então veio para arrasar, né? Ficou realmente fantástica. Agora eu queria falar mais uma vez, Irene, daquela promoção na 540 que vocês estão fazendo. Vamos lá. Então, a chamada continua a mesma, Débora. As pessoas que têm a 325 já têm a sua BMW, estão querendo trocar de categoria, estão querendo subir de categoria na BMW, um motor mais potente, um carro mais luxuoso. Nós estamos fazendo uma promoção extremamente boa na 540, com várias unidades para pronta entrega, várias cores. Mas limitada ao estoque que vocês têm nessa promoção. Limitada ao estoque. Então, nós estamos com um preço muito especial em cima da 540, que é a oportunidade. Quem quer trocar a sua BMW por uma 540, a oportunidade é essa. Mas não é só para o pessoal que tem BMW, não. Mas para o pessoal que está querendo entrar na BMW também, é a oportunidade agora. Se você tem um carro nacional, importado, você pode dar como entrada. Nós parcelamos o saldo. O parcelamento é o melhor que nós temos hoje no mercado. Vem aqui a Iso Alto. Dá para fazer o test drive. Inclusive, a gente insiste que se faça o test drive, né? As pessoas precisam experimentar o carro. Um carro de porte fantástico. E continuamos com a 325i, com pouquíssimas unidades agora, no preço promocional. A gente está quase sem nada de estoque. Então, venha correndo. Não perca a sua oportunidade de comprar a sua BMW. E para você, que possivelmente vai ser cliente de BMW, eles têm todo um preparo. Inclusive, se você tiver um acidente em qualquer parte do Brasil, ou mesmo em países próximos ao Brasil, eles mandam um socorro até você. Então, hotel, passagem, de volta, não é, Irene? É o sistema de socorro 24 horas, que só a Iso Alto, ou o grupo Iso, oferece para você hoje. Qualquer parte do Brasil que você tenha, qualquer tipo de problema, nós damos socorro em qualquer lugar. E eu queria encerrar, gente, virada mais uma vez para cá, nessa fantástica 325iC, que você brevemente já vai poder encontrar também na Iso Alto. Você, inclusive, vai poder mais para frente fazer o test drive com ela, que é realmente fantástica. Iso Alto, o endereço, Henrique Schalmann, 203. Isso, o telefone 851-1999. Nos conceitos, o seu negócio de BMW é na Iso Alto. Aproveite. Aproveite. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal